Mas vamos conversar agora ao vivo com o Fred Silveira, porque assim, a impressão que a gente tem é de que praticamente todos os dias a gente noticia aqui casos de feminicídio, mas parece que eles têm aumentado ou eles têm se tornado mais brutais, né, Fred? O que que tá acontecendo? Essa semana mesmo a gente trouxe, né, que dois casos aconteceram em cidades do interior do estado, muito parecidos, né, eles mataram as esposas, se mataram os criminosos. E aí eu fiz essa pergunta, o que será que tá acontecendo, hein, Fred? Pois é, Manoela, até eu bati um papo aqui com a delegada antes do nosso ao vivo, tentando justamente entender isso, né, uma sociedade doente, uma sociedade que infelizmente ainda é muito machista, e muitos homens que não conseguem aceitar o fim de um relacionamento, homens que não aprenderam a aceitar o não, e entender que a pior coisa do mundo é estar ao lado de uma pessoa que não te quer. Só que muitas vezes acaba, infelizmente, nessa violência, e quando a gente fala dessa violência, a gente muitas vezes acredita ser a última, mas não. Isso volta a acontecer, como esses casos recentes, como o caso da Priscila de ontem, o fim de um relacionamento que acabou com o fim da vida de uma menina nova de apenas 34 anos. Doutora Sibeli tá comigo aqui, nós estamos em Aparecida de Goiânia pra gente bater um papo sobre isso. Até porque existem, Manoela, projetos muito interessantes que levam esse assunto pautado pra dentro da escola, porque é a partir desse momento que a gente consegue fazer essa transformação. A gente conversava aqui, né, doutora, uma sociedade doente, homens culturalmente que acreditam ser donos de uma mulher, e infelizmente os números só mostram que a gente precisa aprender e muito pra mudar esse quadro. Bom dia. Bom dia, bom dia, Manoela. Realmente, infelizmente, o crime contra a mulher tem as suas raízes na sociedade machista, nessa cultura que a gente vive há séculos. Claro que pra mudar essa cultura não é fácil, né, é uma cultura que está enraizada, o homem não aceita ouvir não, a mulher sempre foi considerada como objeto, e a gente precisa desconstruir isso que foi construído. E a gente só vai conseguir, através da educação, levando esse debate pra sociedade em geral, escolas, igrejas, faculdades, né, e tem hoje um projeto muito interessante, que é do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que é o projeto Lei Maria da Penha na Escola, que em Aparecida nós já fizemos isso por várias e várias vezes, levamos essas discussões pras escolas, e a gente acaba percebendo, Fred, que há um resultado, né, os jovens interagem, as crianças interagem, relatam até casos práticos, porque eu não vejo, como delegada de polícia, uma solução imediata que nós podemos falar, poxa, essa é a solução que vai colocar um fim na violência contra a mulher. É só conscientização mesmo, trabalho de prevenção. Quem está aqui hoje praticando crime, nós temos que punir com os rigores da lei, prender, solicitar ao judiciário as medidas cabíveis, mas a gente precisa pensar urgentemente em algo que vai mudar de uma vez por todas essa realidade. Agora, delegada, quando a gente fala desses casos que aconteceram, como os casos, os dois no Estado, que os companheiros ou ex-companheiros mataram e depois tiraram a vida, esse caso de ontem também, a gente fala de uma responsabilidade que é minha, não é? Eu não posso julgar essas responsabilidades, eu não tenho nada a ver com isso. Quando eu falo disso, Manoela, eu falo da responsabilidade de cada um de nós, até porque muitas vezes um comportamento dentro de casa pode futuramente trazer aí um comportamento machista. Ah, eu não vou botar meu filho para limpar a casa, eu não vou botar meu filho para lavar a louça, tudo isso contribui para uma sociedade machista. Com certeza, nós temos que nos policiar o tempo todo com relação às atitudes que nós temos dentro de casa com filhos, na sociedade em geral, nas escolas. Será que nós não estamos criando homens doentes, homens machistas, crianças que dentro das casas têm tudo na mão, que a mãe faz tudo, a irmã, a figura feminina é tida para ele como uma pessoa que está ali para lhe servir. E isso nós temos que mudar, essa cultura. Então, a responsabilidade, ela é do Estado, ela é da sociedade, ela é de cada cidadão. O crime de violência contra a mulher é muito diferente de um crime de tráfico de drogas, de roubo, é um crime social. E quando a gente fala em crime social, significa que toda a sociedade deve se envolver. Olha, eu vou agradecer à delegada, obrigado pela sua participação. Manoela, só um ponto que é muito importante a gente falar é justamente isso. Muitas vezes nas matérias jornalísticas, o que a gente cobra é dizer, ah, foi por amor. Isso não é amor, isso é doença. Quem ama, deixa ir, quem ama, aceita e quer ver o outro bem. Então, essa sensação de posse, de achar que é dono, isso não funciona, isso não está certo. E infelizmente, os números mostram, a gente precisa mudar esse comportamento. E claro, aprender acima de tudo, desde pequenininhos, a respeitar o espaço do outro. Manoela? Exatamente, Fred, você e a delegada tocaram num ponto, a delegada tocou num ponto que eu acho que é fantástico e é fundamental, que é educar, parar com esse egoísmo, parar de que eu não aceito ouvir não. Não é um problema, né, Fred, só de machismo, não é um problema só do homem. É um problema de, ah, eu como mulher, tá, gente, não estou aqui para levantar a bandeira de, ah, vamos queimar sutiã, não, não é isso. É falar não desde pequeno, é falar o que é certo e o que é errado desde pequeno, seja com o menino, seja com a menina. É um problema social que é exatamente o que eles falaram. E isso que a delegada deu como exemplo, de desde pequeno a educação que o pai e a mãe dão, isso é muito importante, né, Fred? Sem dúvida alguma, meu querido, obrigada, viu, pela participação. O Fred como homem, que tem filho homem, desde pequeno, tem, ó, vamos ajudar em casa, vamos ajudar na louça, vamos ajudar a limpar, vamos ajudar a organizar. Isso é muito além de não reforçar o machismo, né? Vai muito além, né, Fred, você como pai. Isso vai de uma questão de educação, de ser uma pessoa que futuramente vai contribuir com a sociedade, às vezes num trabalho precisa fazer alguma coisa e aí vai ter preconceito? Não, não. Obrigada, meu querido, pela participação. A delegada também, sempre muito bacana a participação dela aqui conosco. Aliás, o trabalho da Polícia Civil é sempre incrível.